Alô, alô, meu amigo e minha amiga, voltando de novo aqui do Super Gentil Vitória, né? Onde o pessoal, ó que legal o caminhete, um jipezinho Onde o pessoal tá fazendo uma ação social em prol do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Olha aí, ó, olha que bonito que tá, já tem bastante doações Que ideias, ó, bastante doações, olha que joia, cara, ó Né? O pessoal aqui, né? No Super Gentil Vitória, juntamente com o pessoal da Garagem Eventos Garagem Velho S, ó, os brinquedos, as crianças estão brincando desse lado, né? Você compra um alimento, eles dão o ingresso pra você vir brincar aqui, ó, com as crianças Então o pessoal, ó, doações do Rio Grande do Sul Aí o pessoal tá aqui, as crianças vêm brincar aqui, olha, ó As crianças brincando com o pessoal da JK Festas e Eventos, olha aí, ó, né? Um sonzinho, uma brincadeirinha E do outro lado, ó, nós temos os carros tunados, os carros rebaixados, né, meu amigo? Olha aí, gente, ó, olha que bonito que tá aí, ó É aqui no Super Gentil Vitória, aqui em Xancherê Uma ação, novamente uma ação feita, né? Em prol do pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? E um esquenta também pro mês de setembro Onde haverá mais um encontro de carros antigos, tunados E esse pessoal todo aqui, né? Que você entende que é uma tribo, né? Olha aí, ó, tá bonito, tá bonito, tá bonito, olha aí Pessoal junto fazendo aí uma carninha Meninas bonitas sempre, né? Isso é importante, né? Não pode ter um carro desse tipo Não tem uma menina bonita junto, né? Tem que estar com a menina bonita junto também Olha aí, olha, é bonita Os carros, olha que desce Pessoal fazendo uma carninha aí Na boa Nosso amigo tá por aqui E aí, querido? Tá bonito hoje, hein? Tá bonito, essa tarde aqui, tá bonito, hein? Tá bonito, né? O pessoal tá vindo Vi que aumentou bem as doações também, né? Aumentou bastante aí A questão do tempo, assim, não ajudou muito Mas, apesar que aqui também a área toda coberta, né? Sim Facilitou bastante, né? Mas, então, bem gratificante a questão da doação ali Tá vendo, tá bonito, tá bem legal mesmo, cara? Acho que o pessoal entendeu o propósito de vocês, né? Que é estar junto, mas pensar no próximo Como sempre vocês fazem, né? É, isso é verdade Ainda agora é o início da tarde Tem a tarde toda pro evento, né? Então a gente quer arrecadar bastante ali Dessas doações aí Pra ir destinar pro Rio Grande do Silvio Isso, além de tudo, a gente viu que Além dos veículos aqui, os rebaixados e tudo mais Tem as crianças brincando lá Isso aí Crianças brincando lá Porque eu acho que é super importante também Esse envolvimento das crianças Nesse trabalho bonito que vocês falam, fazem, né? É isso aí Esse evento já traz voltado Tanto as famílias, quanto, assim, a população chancherense E a população de fora também que vem, né? Isso Então ali tem um espaço pras crianças O pessoal tá vindo, trazendo as crianças ali Pra comparecer Eles deixam as crianças lá brincando ali E comparecem no evento também Pra eles desviarem nós aqui no caso, né? Isso Mas o legal que tá sendo bem bacana Assim, o pessoal tá se comovendo e ajudando Tá bem gratificante essa questão aí Obrigado, obrigado pelo tempo Obrigado pro povo gaúcho, né? Porque eu acho que o que vocês fazem Vocês estão olhando principalmente o povo gaúcho É uma confraternização de amigos De mostrar os carros diferentes Mas também é ajuda humanitária Que é importante Isso aí, né, Paulo? A gente pede colaboração na população de referência Que estiver disponível Que não esteja fazendo nada hoje à tarde Queira comparecer até o mercado Então pode estar chovendo Mas só que aqui dentro não vai Não vai interferir, né? Não vai interferir nada, né? Não possa vir ajudar Tipo assim, às vezes pra uma pessoa pode ser pouco Mas pra quem tá precisando já é o bastante, né? Acredito A gente agradece muito, né? Obrigado, obrigado também pro primeiro convidado, gente Olha aí os carros antigos Tudo bom pra vocês, hein? Parabéns novamente, hein? Parabéns Os carros antigos, carros diferentes Pessoal vendo a motorização ali É, olha aí, ó Pessoal analisando, bonito Pessoal fazendo uma reuniãozinha aqui Uma carne, conversando, brincando Muito bom, muito bom mesmo Esse pessoal de Xancherê Esse pessoal do Motor Clube também tá aqui Ó, Motor Clube Xancherê também Carros antigos, carros diferentes Carros tunados E é importante isso aí Esse congressamento entre os meninos aí E as meninas também Por que não, né? Pessoal de Chapecó tá por aqui também Que a gente viu E olha que bonito aí, gente O veículo Esse aqui, cada golpe Cada funada grande do outro Vai um litro de gasolina, né? Mas o que vale é o amor, o carinho Olha que bonitão, né? Esse carrão aí, ó Bem cuidado Bem Isso é importante, ó Legal, né? E as crianças estão brincando As tribos estão aí Os golzinhos também, ó Os golzinhos, que bonito Olha ali O pessoal abre pra mostrar, ó O motor deles e cada um Olha como tá bonito Que coisa legal Que coisa bonita Vou mostrar aqui os motores, ó O pessoal abre os motores pra mostrar, ó Um mais lindo que o outro E o pessoal é nojentinho, né? Caprichoso Tudo limpinho Tudo bonitinho Não é dos fracos Não é dos fracos O pessoal tem que valorizar esse povo aí, né? Eles amam o veículo Eles amam, né? Eu vejo os antigos dele Tá muito bonito Muito bonito mesmo Olha aqui, ó Outro aqui também, ó Ó Motorzão diferente É Aqui também, ó Outro motorzão diferente O pessoal tá É Bota uma coisinha outra Colorida Olha aí, ó É top de máquina, né, Gilmar? É Eu não entendo muito disso, né, cara? Eu sou bem fraquinho nisso, né? Mas o pessoal aí capricha, ó Eles são entendidos aí nas máquinas, ó O pessoal gosta desse tipo de máquina Gosta do tipo de envolvimento E que bom Que bom, né? Que bom que o pessoal gosta Que bom que tem esse pessoal que tá junto, né? Eu tô vendo o pessoal trazendo mais Mais É Mantimentos lá Olha que legal, né? Que bom Que bom, né? Então o pessoal vai estar aqui hoje à tarde, né? Tá aqui no Hiper No Hiper Gentil No Hiper Gentil, né? No Gentil É Suo Mercado Gentil Vitória Aqui E além de tudo Você contribuindo Você pode ganhar Ganhar não Você ganha um ingressozinho ali Pra tua criança brincar no parquinho Né? E seja presente Junto das tribos aí Muito legal Pessoal bebendo Pessoal se divertindo Comendo uma carne E sendo feliz O que importa é isso aí E ajudando as pessoas Eu acho que O intuito de tudo isso É ajudar as pessoas, né? E como a gente fica feliz Sabendo que isso aqui É encher em xerio Olha o cara Que é rebaixado, ó É lá no chão É socado Que nem diz um amigo meu, né? Ele é socado É Eu não entendo nada disso Mas aí eu tô dizendo, né? É muito legal Tá? Parabéns aí O pessoal das tribos Motoclube Pessoal da garagem Motoclube, garagem Que é o nome que eles deram Ao pessoal também O pessoal da Associação Beneficente de Garagem Velho Oeste Então é uma Várias tribos que tem aí Que estão juntas Aqui no Super Gentil Vitória Tá bom? Olha o foquinho aqui bonitinho Branquinho, ó Que lindo, cara As rodinhas aí, ó É Caprichoso, filho Aí botou um foquinho aqui Em cima, ó Aí dá nojento Legal, cara Legal, legal, legal Muito legal o foquinho aí também Muito bonito Muito bonito Então aqui atrás Nós temos uma Kombi Uma Kombi antiga O povo tá ali Olhando a Kombi Mostrando Bonita Bonita a Kombi também Olha aí, ó Bonita também a Kombi Então Esse veículo Tá tudo aqui no No Gentil Vitória, né, bicho? Dá um pulinho aí No Gentil Vitória É Vem ver aí Vem dar um oi pro pessoal Vem comprar Uma ajuda de água, né? É importante isso aí Estar junto com a tribo, né? E se gostar também Fazer amizade E tá junto aí Mostrando seu veículo E tudo mais Beleza? Canal Paulo Mundo Neste News Não para, eu bolinha Vamos aonde A notícia de Xancherê tá E notícia boa Tem sempre crédito Notícia boa Tem sempre validade Notícia boa É o que faz a nossa cabeça Tá bom? Se tiver por aqui Compra aí Ajuda aí Olha, ó Ó de água Que já tem aqui Depois o pessoal Vai levar lá Pra Fême, né? Olha o que tem aí, ó Muito bonito Tá bom? Abraço Obrigado Seja comigo Ah Se puder compartilhar, né? Você que tá me assistindo Se puder compartilhar Compartilha, velho Dá uma força pro canal aí Né? Oba! Oba! Disparou uns 10 carros Mais ou menos Com barulho aí, ó Viu, meu amigo? Compartilha a rede aí Faz dar um favor pra mim Pra mim, pra bolinha Pra todas as pessoas Que conhecem, né? Que Xancherê é diferenciado É uma cidade bonita Vem morar Vem botar tua empresa aqui Que aqui A gente sabe Valoriza a tua pessoa Tá? Vamos fazer assim Que a gente ama Você de coração Vem pra Xancherê Vem pra nossa terra Vem viver conosco aqui Beijão E compartilha aí Tá bom? Abraço Fui, tchau, tchau Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tem mais coisa ainda hoje